Música Larguei MC na minha porta, larguei Não, os caras levaram em quadro na minha porta Tinha uns 15 MC lá, saí correndo Porque eu preciso disso aqui, preciso respirar minha saúde Preciso respirar meu esporte Preciso respirar minha dieta Preciso respirar eu, sabe mano Eu cheguei na porta de casa da mansão Tinha 5 MC assim Falei mano, não consigo, não consigo sair correndo Mano, você curta e grossa agora Não receba mais ninguém Não recebo, então Desculpa Mas agora é minha saúde mental em primeiro plano É meu treinamento Olha o Jacob com nós aí O Jacob tá no projeto Projeto que eu tô tomando conta aí de coach E aí Jacob Largamos tudo e saímos correndo Largamos tudo e viemos pra foco agora Como é que tava lá a porta? Qual a porta? Na minha casa Tinha uns 50 lá Polícia levando em quadro Os caras Chegou os PM lá e quadrou Nem foi o que falei E o shape? Dá pra dar uma palinha aí? Não vou sacar não, mas vou dar uma palinha Só no final Você acha que mudou? Mudou tudo né Um mês aí de treinamento e dieta Mas eu vou falar pra você o que mudou O que mudou foi a qualidade de vida Tava com pressão alta Tava com colesterol Agora filho Pressão 11 por 7 estabilizou Tô com disposição Você que não acompanha o Jacob Vou deixar o Instagram dele aqui galera É pra você ver o finalzinho aí do projeto dele Um meizinho no foco Um meizinho de dieta O Muralha tá ali também com Ei Muralha Tá bem pai? Beleza E o Jacob pai? Vai mudar o shape aí Tem uma semana Já mudou pra caralho né? Eu vi ele lá Mas sabe o que ele falou o que mais mudou pai? Foi a vida dele Disciplina A energia O foco Disciplina Tá pra que sua barba velho? Bola do quarentena pai Que mal do quarentena Vai sacar? Não Só hora daqui a uma semana Na nossa segunda-feira A veia melhor aqui A veia pai Corte no peito É vai dar boa pai Então é isso galera Acompanha que vai ter projetinho aí Daqui a uma semana O projeto que não acontece É esse acontece Então vamos pra cima Vou comer ali agora Vamos bater o treinamento rapidão Vamos pra cima Legal essa verosa Conexpensão ar né galera Só põe no 3 Tem que segurar né Ó Voltou Até bons suspensões aí Que fez o Ó a molecada Põe ele atrás de pico Caralho É isso que tá faltando No mundo Bora Tô te ajudando Só você Foca Foca Ele falou que treina na raiva É isso que treina forçado Ele odeia treino Ele falou que odeia treinar Falei mano você tem que transformar sua raiva em motivação É isso que ele tá fazendo É isso que ele tá fazendo Então tipo Ele tá com um personal lá pra ajudar ele Porque a gente não tem tempo de tá em cima Mas hoje o rapaz que é o Silenio não veio E ele falou Viu na raiva pai Viu na raiva As meninas treinando aí Da mansão Ganhou glúteo hein Melhorou 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 Também né Treinando e dieta certinho Porque a gente pega do pesado Sayuri Sayuri Treinar Voltar a treinar Vou até meter a treininha de perna Foi enrolar uma linha ali no Beto Pipas mano Olha o que ele deu pra nós aí Um pipão De Bicão Beto Pipas Rua São Félix aí Quebrada Morro do Queirozene Vamos testar o pipa dele Olha que legal que chegou da Sintasize Sintasize Bolinha mano Bolinha proteico Pega a visão Vai lá no Instagram da Sintasize Fala mano Pode mandar que o pessoal vai Adorar Pessoal que tá na dieta aí 20 gramas de proteína Experimenta só um antes do treino A gente vai treinando daqui a pouco Faz um pra mim Quero fazer um de De milho Milho? É Tá Acho que eu tô com banana Olha galera Vou montar uma linha pro Felipe Franco aqui Que ele reclama só que Que Vai relo Vai trincado Então a gente vai montar uma linha pra ele aí Vamos aliviar os meninos Dei uma pros meninos também né Linha corrente aí Fortalecendo nós Então é isso Falar com linha corrente aí Junocinciano Tamo junto Nossa manomba tá tendo Bolinha proteico Eu queria agradecer Sintasize aí Vamos experimentar Tem história Tem história E aí pai O menor tem história ali Tem Se parar pra olhar É cabuloso Ele mesmo fala né Que aprendeu com a vida né pai Você teve que passar pra aprender Tá ligado que é assim Muitos aprendem assim Eles são pra outros Que tá aí do outro lado Assistindo nós aí Pegar Não esperar o erro dos outros Pra pegar de exemplo Mas infelizmente A vida é assim Você tem que olhar E saber que você não pode ir naquele caminho Tá vendo a vida errada né Ele pode ser um que pode contar Também a história Pra você poder entender Ele contou um pouco ali Pra mim ali Eu já fiquei Meu papo Você é louco Pesado Pesada a história Só um pedacinho Pra você entender Ainda tem que estar Ele tá no hospital Pra matar ele Caraca velho O que que ele fez da vida Isso no assalto Ele roubou e Os caras correram atrás dele Correram atrás dele Porque não Tá ligado o que aconteceu No final de tudo né Entendi Matou um Xiii Maria velho É o funk salvando as pessoas Então Toma aí Pai Você não sabia o que que era Xaiomi lá É Xaiomi Como é que a galera pronuncia É Xaiomi Escreve Xaiomi É Xaiomi Entendi Pai O importante é vender né Fih Nós tem que vender Trabalhar né Na realidade E aí a postagem lá Foi longe Galera Você que tá precisando Do anjo no Xaiomi É Xaiomi que fala né Pai Xaiomi Xaiomi O Leap foi lá Através da nossa divulgação MC Leap tá com nós Parceiro Brotou lá Brotou Moleque Imidade pura Então você que tá precisando Do Xaiomi aí Você viu que eu dei pro MCGC O JC Você viu o vídeo? Vi Ficou em choque hein Ficou em choque Então eu dei também pro menor Da VU E assim vai mano Assim vai fortalecendo É um ciclo O que eu puder fazer Pra molecada Metei macho aí Queria agradecer o parceiro aí Xaiomi Milênio É isso mesmo? Tamo junto Parceria fidelizada Galera Loja física Então se você tá precisando Do iPhone aí iPhone e Xaiomi Que você precisar Só brota Só encostar Vai ser bem recebido lá Tamo junto Tamo junto pai Ó o menor gravando Um clipzão aí Dei oportunidade pra ele gravar Na nossa laje E gravar Divulgar também Tá rolando desafio aí Vamos lá no desafio Quem não fizer Vai Vai comer o ovo Tamo gravando aqui Pro quebrar da canta Tamo gravando aqui Não Também ó Trinta Vai Trinta e um Trinta e dois Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Métimo Trinta e um Trinta e um Trinta e dois Você fez tem? Sem Desafio o Bronx É? Desafio o Bronx Quatro Desafio ele Trinta e seis Vai Trinta e seis Tá bom Desafio fazer sem agachamento Tá nessa Zé Vou empinar o Chega aí viado Chega aí Se você fizer cem Eu te dou cem reais Se você não fizer É dez ovo Que você come Porra viado Chama o modelo ali Que tá na casa Maramba Pra seguir a regra Pai Logo eu Te desafio E aí o modelo Fazer um segura Sem desafio Sem Sem agachamento ali Assim ó Trinta e cinco É? É? É muito Desafio Tá saindo e fez ó Você fez tem? Sem Agora? Agora Você não vai conseguir Modelo Nove Conserve sim vai Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Você também vai fazer Vim Vai escapar não Sessenta e oito Sessenta e nove Setenta Só mais trinta Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Mãe Maria Sessenta e quatro Forca Novo Cru Sessenta e cinco Alguém já tomou? Sessenta e seis Você morreu nessa porra aí? Sessenta e sete Oito Vai falar Sessenta e nove Gente eu não morri Eu tive que parar No agachamento Porque a Naná Não ia conseguir fazer Eu ia passar a noite Toda me agachando E ó Sessenta e dois A gente combinou de desistir Foi Era justo Porque eu ia ficar a noite inteira Na prancha Você vai fazer Não hoje Vai Não Vai Desafio ela que é na hora Vai ter que sair agora Roubou ainda Foi Falta dez Tá muito fácil Eu vou te dar choque Vou te dar choque Volta Não hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Onde eu vou te dar 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 E ver como é que tá O meu Celtinha Parece que o Passat Tá fazendo Um escapamento Lá no ruidão Vamos ver como é que tá O Celtinha Outro Passatão aqui Bom pai Tá bem? Tá bem? Eu tô aqui na primeira Tô mais na racete Ó o brabo ali Caralho Hoje a Oficina tá cheia Véi Os A4 Mano aqui tem de tudo Véi na racete Tá nu? É o Celtinha É o Celtinha É meu Deus Toda vez que eu vejo Esse carro Não pode esquecer dela Dona Amélia Maria Amélia É o nome dela Ela se lembrará Desse carro aqui Fizemos aí O interior dele Vamos ver o que que falta aí E aí pai Como é que tá o Celtinha E o Passatinha Mano Estamos na luta Das peças aí Esperando chegar O motor do Celta Vamos ver se essa Semana aqui Chega tudo de vez Pra gente conseguir Finalizar esse carro Finalizar não Iniciar a montagem agora Porque Só desmontamos né Agora começar a montar tudo Pelo menos começa a andar Porque tá parado Já faz um tempinho Esperando peça O pistão chegou A beada chegou Tudo que faltava Finalizando a parte de reti Fica lá Que é o que eu tô aguardando E aí começar toda a montagem Que é a parte mais Crucial do negócio Que dá um pouquinho Mais de trabalho E Pelo menos começa a se fazer Aí o Passat Estamos agora definindo aqui A questão dos turbos Que a gente vai usar São dois turbos Eu optei por dois turbos pequenininhos Como a ideia não é um carro Muito Muito forte né Até pra não ficar incomodado Vai fazer um barulho bonito Vai ficar louco Barulho e fica animal Tem um Não sei se você já viu Tem uns na net Que os caras fizeram Faz escape maior Parece um Uma Lamborghini Ligado Cara Não Fica bonito E dois turbos pequenininhos Aí estamos definindo O carro tá lá no ruidão Faz Eu vi lá Gravei um pouquinho Tá desmontado lá Agora tem que pegar os dois turbos Vou lá com ele A gente posiciona um lugar Quero que fica aqui Aí ele vai confeccionar Toda essa parte de coletor Escapamento Vai bater ainda O problema é que estamos em pandemia Os fornecedores Tudo O que me atrasou Absurdamente Foi a questão do pistão Que não tinha em estoque Aí o cara depende De fornecedor De material E etc Então tudo atrasou Eu tô com Se fosse só o seu carro aqui Eu tô com o carro esperando Peça importada aí Que tá fronteira fechada Não entra nada Então agora a gente tem que Ter a paciência De esperar E resolver Tem jeito Vamos vendo o que dá Tamo junto Toma aí de Saverosco Mano os quadrados Imagina esse carro Quanto saiu daí Da fábrica Você é louco Tá a zero assim Imagina Acabou de sair da fábrica Saverosco Pegando a estrada Tô indo lá pro centro Resolver uns B.O. Os caras nem deram atenção Chegou pra ver um carro Do nosso Pro dia a dia Chegamos de Chinelão De Saverosca Só fui ver um preço No carro que eu tenho O sonho Pro meu dia a dia Pra gente É que eu não tenho O carro do dia a dia Então eu tô de Savero Quando eu tô de Savero Na tarde de motinha Não dá pra andar pro Camaro Todo dia No dia a dia Então realmente eu queria um carro Lir pro dia a dia Um carro com quatro pessoas Até sete pessoas E nós veio numa loja E os caras nem deram atenção Eu até gostei do carro O preço tava até bom Mas foi tchau pra quem namora Tá ligado Foi tipo Ô mano É isso aí mano Se não quiser Vida que segue Tipo assim Eu falei Caralho Saberosca mano Os caras Menosprezou Saberosca mano Mas é isso aí galera Eu tô num carro Na procura aí Só pra ver o preço E tal Um carro pro dia a dia Mas Deixa aí Que carro vocês aconselham Eu faço Pro dia a dia Um carro mais alto Um carro pra Pra levar a galera Uma Blazer Uma Spin Uma Q3 Quem sabe Deixa aí nos comentários Comércio na Santa Virgínia Voltou normal Pega a visão A água tá hypado aqui Voltou normal A gente tava correndo atrás Hoje da parte física E da mansão maromba Que tá finalizando Falta alguns aparelhos Nossos computadores também Vemos ver com a Fernanda Da B Informática Tamo aqui na Vegas Shop também Falta um notebook Lá pra galera Pra deixar Pra realmente Não ter desculpa Pra não produzir Pra não editar Pra não acontecer A gente vai deixar Aquela parada de edição O nosso quarto de edição Pesado E tem uma loja parceira Nossa na Santa Virgínia Vegas Shop É essa moça que responde É essa moça que responde Whatsapp Então se você quiser Iphone Se você quiser notebook Se você quiser macbook Apple Watch Chama a galera da Vegas Shop É o mesmo notebook Que eu utilizo lá na edição E recomendo aqui Que é loja física Loja física Então os caras Estão atendendo O japonês Queria comprar A minha saveira Vai comprar um gol Tá aí com o gol O japonês é um docioso Então entra em contato Com o rapaziada Loja física Iphone Os notebook Vambora Eu vou deixar Os adesivos da mansão Maromba Pra você retirar Aqui na Santa Efigênia Tá abrindo das 11 Às 3 horas Às 3 horas Ela abre normal Só que a galera em si Ela fica aberta Das 11 às 3 Só que se chegar No horário comercial Das 9 às 5 É só bater na porta Que eu sigo na sua abre E vocês podem entrar Você pode entrar então Galera Tá aqui os adesivos Só você pegar Ponto de você retirada De adesivo da mansão Semana que vem Vai ter coqueteleira Mas a semana Você tá na Santa Efigênia Brota aí Pra você pegar seu joguinho Resident Evil 3 Joguinho novo A gente faz troca de jogos também Tivemos um zadinho lá parado Se quiser pegar na base de troca A gente aceita também Então galera Só brota Game Station Na Santa Efigênia Vou deixar o endereço certinho A rapaziada Tá com nós agora Fortalecendo Tá com a mansão Maromba Doctor Guru E tem os jogos novos aí O jogo lançamento Só brota E vem pegar seu adesivo Mansão Maromba aí O que tem era também O que tem era semana que vem Semana que vem Tem tudo aí Tem até Xayomi Xayomi Controle Play 4 Só brota Tem jogos de Play 3 também Play 3 Então só brota Faz troca de game também O cara tem o Play 3 Que quer pegar o Play 4 Pega na base de troca também Quando pegar o Play 4 Se quiser pegar o Play 5 A gente pega também Então é isso rapaziada Vou deixar todos os dados aí Só brota Sabe empenar pipa, menor? Sim Cortou vários lá Qual a chance, menor? Deixa eu ver, menor Especa aí Suave Puta, viado O que que você fez, menor? Dá pra pegar Caralho, pegou seu... Dá uns tapas nele, pai Corre atrás Caralho, que lazarento Cortou a linha do menor, viado Olha o robôzão passando Faz sempre que eu não faço isso Esse jotão passando, fi Olha a nossa vista Olha a nossa vista Inveja, olho gordo Sai pra lá Demorou pra vida melhorar E os dois, hein, galera Menor da VOI e JC E agora olha aonde nós 5 e meia da manhã Tá agitando o vídeo Tô finalizando esse vídeo aqui Mano, eu queria a ajuda de vocês aí, mano O que que eu faço Pra... Pros ratos Não zoar o carro, mano Tá mó cheiro de nhaca de jacaré, véi Filho de galinha morta no carro É o cheiro dos mijos do rato aí, mano Até com medo de eles voar, mano Saindo lá, mano E seguinte, galera Nosso sitezinho aí Achei que inexplicável .com.br Nossas roupas, né Cupom Alimento Você... Eu recebo muita mensagem Falando, tô, guru Moro fora E quero ajudar, né Moro fora, tipo Outro estado Então, fideliza na compra aí Num sitezinho Utiliza o cupom Alimento Todo cupom Vindo desse... Todo valor Vindo desse Cupom, né Será destinado aí A compra de alimento 10% aí Então, deixa aquele like Fideliza no comentário Tamo junto E bora bugar